Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro. Palavra de Luz e Vida. Hoje nós encerramos o capítulo 17, Davi e Golias. Então nós já vimos quem é Golias, já vimos quem é Davi. Davi vai levar queijo, o irmão menospreza, ele desafia o gigante. Alguém ouve, conta para Saúl, Saúl pede para chamar Davi, fala que ele é um menino. Davi não leva desaforo para casa, mostra para Saúl quem ele era. Era o menino sim, mas já matou o urso, já matou o leão e mataria o gigante. Saúl fica encantado com Davi, tira a armadura, coloca no menino. Ele não consegue nem levantar a espada, não saiu do lugar. Davi tira a armadura, pega o seu cajadinho, uma funda e cinco pedrinhas. Nós terminamos aí. Nós aprendemos várias lições nesse capítulo 17. Davi é uma pessoa de fé. Davi sempre foi obediente a seu pai. Davi nunca teve inveja dos seus irmãos. A Bíblia diz que os três irmãos de Davi foram para a guerra. Ele continuava cuidando das ovelhas, fazendo o que lhe era cabível fazer no momento. O pai pede que ele leva queijo, ele não reclama, ele leva. Ele se levanta contra o gigante com a fúria que vem do próprio Deus. Deus o livrou da boca do urso, Deus o livrou das garras do leão e ele tinha certeza. Deus o livraria daquele filisteu. Para que a nossa fé seja polida como a fé de Davi, é preciso voltar na nossa história, como Davi fez, e ver quantas vitórias nós já tivemos. Deus que me deu a vitória lá, contra aquele urso, contra aquele leão, ele haverá de me dar a vitória hoje sobre os golias da minha vida. E agora é o final do capítulo. Davi entra para o campo de batalha, para guerrear contra o inimigo. Não dele, porque ele sabia, o inimigo era do próprio Deus. Porque ele estava contra o exército de Judá, que era o exército que servia o Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Tem inúmeros vídeos, já somos mais de 500 vídeos. E nós estamos nessa série, Palavra de Luz e Vida, refletindo o primeiro livro de Samuel e atualizando para a nossa história. Vale a pena clicar no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Depois que você escutar a pregação de hoje, deixe o seu comentário e compartilhe com seus contatos. No mundo onde as pessoas espalham tanta coisa ruim, nós precisamos fazer parte desta corrente do bem. A corrente da evangelização. A corrente das lições que nos vêm da Palavra do Senhor. Então vamos para o final do capítulo 17, para Davi. Davi que era, que é e que foi sempre um valioso instrumento nas mãos de Deus. Palavra de Luz e Vida Então vamos lá. Davi tira a armadura do rei, pesada. E aqui vai dizer que ele tomou seu cajado, escolheu no regato cinco pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor, que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Isso aí nós vimos no encontro passado. A leitura continua. De seu lado, o filisteu precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi e mediu-o com os olhos. Sabe o que é mediu-o com os olhos? Aquele olhar assim aqui, ó. Ele falou, não é possível. Esse menino que está vindo... E eu fico pensando outra coisa, gente. Eu não estou pensando só no Golias, não. Porque aquele exército de saúl numeroso, nem todo mundo sabia o que estava acontecendo. Imagina só, um exército com medo de Golias, homens armados, Nisso aparece um garoto com um gajadinho de pastor, aquela roupinha de couro, com a funda na mão. Imagina o que os soldados não comentavam entre si. Quem é aquele lá embaixo? O que aquele menino está fazendo ali? Eu não sei o que está acontecendo. Isso é uma piada? O que está acontecendo? Deus, ele surpreende. Deus, ele surpreende. E Golias não gostou do que viu. Golias não gostou do que viu. Mediu com os olhos e vendo que era jovem, louro e delicado, desprezou. É isso aí? É isso aí que Judá tem para lutar comigo? Está ruim, hein? Está ruim, hein? Golias ficou tão indignado que disse assim, Sou eu algum cão para vir examin com o cajado? Quer dizer, cadê a espada? Onde está a tua lança? Cadê a armadura? Escudo? Você vem com um pauzinho na mão? Eu estou parecendo um cachorro? Olha o gigante aí. E a amaldiçoou em nome dos deuses. Vem e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Golias ficou indignado com Davi. Olha aqui agora. Davi respondeu. Olha, é demais. É muito bonito. Tu vens contra mim com espada? Lança escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com espada nem com lança que o Senhor triunfa. Pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregou nas minhas mãos. Você entendeu por que Davi não tem medo nem do escudo, nem da lança, nem da armadura, nem do tamanho de Golias? Você entendeu por que Davi não tem medo de nada disso? Porque Davi tem certeza. Deus luta com ele. A fé de Davi não estava centrada nele, mas em Deus. Quando Davi olhava para Golias, Golias era gigante, olhando a estatura do exército. Mas qual era o tamanho de Golias olhando o tamanho de Deus? Qual força Golias tinha contra Deus? O que vale mais? Um capacete? Uma armadura? Uma espada? Uma lança? Ou a fé? E Davi rasga o verbo com o cara. Ló! Você não está achando que o que vence batalha é lança, é escudo, essas coisas todas aí? Eu estou indo até você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é que vai te entregar nas minhas mãos. Eu sou da vizinha, eu me conheço. Eu sou jovem, sou pastor, sou carregador de queijo, mas sou um menino de fé. Eu tenho fé, eu posso ser jovem, mas aqui tem um menino de fé. Bonito isso, gente. É assim que nós devemos entrar nas batalhas da nossa vida. Coloca Golias de um lado e coloca a tua fé do outro, para Deus lutar ao seu lado. Um com Deus é maioria absoluta. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa a gravidade da sua doença. Se Deus luta com você pela sua fé, a vitória já é sua. Se Davi tivesse escutado seu pai, ele não estaria ali. Porque para o pai, ele era um carregador de queijo. Se Davi tivesse escutado seu irmão, ele não estaria ali. Porque para o irmão, ele era apenas pastor. Curioso. Se Davi tivesse escutado a primeira fala de Saúl, ele não estaria ali. Porque para Saúl, ele não passava de um jovem. Mas Davi não estava preocupado em escutar o que diziam dele. Ele estava ocupado em saber o que Deus faria com ele. Davi não colocou a sua esperança nem no pai, nem no irmão, nem no rei. Mas em Deus. E toda vez que nós colocamos a nossa esperança nas pessoas, nós acabamos levando a porta para a cara fora. Porque as pessoas olham para você, olham para mim e nos menosprezam. Menosprezaram o Davi. Pastor, carregador de queijo, muito jovem, não consegue levantar uma espada, não consegue vestir a armadura de Saúl, nós estamos é na água mesmo. Mas Davi não confiou nos outros. Davi conhecia Deus. E ele desafia o gigante. Gente, vamos criar uma imagem na mente? Imagina que você é um soldado do exército de Saúl e tem os soldados do exército filisteu. Imagina, gente, a gozeira, a vaia e os gritos dos filisteus quando viram aquele menino indo lutar com Golias. Mas foi um sarro. Eu imagino os soldados rindo, vaiando, achando que era uma brincadeira. Eu imagino o pânico do exército de Saúl. Falou, peraí, se ele vai lutar com o gigante e se esse menino perder, nós todos seremos escravos dos filisteus. De um lado zombaria, de um outro lado medo e no meio fé de Davi. A certeza de que Deus lutava com ele. E, e, levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Davi não foge. Hoje em dia o pessoal fala muito arregou, né? Arregou! Davi não. Se eu estou ali, vamos. Até o fim. Pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. Eu penso que Davi sabia. Se com a funda eu mato um leão, e ele tem boa mira. Se com a funda eu ponho o urso para correr, se eu acertar na cabeça desse gigante, eu derrubo esse homem. Você entende que Deus luta com Davi, mas Davi sabe o que tem que fazer? É uma coisa simples? É. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas evoluíram. Mas há pouco tempo, as crianças matavam muito passarinho, muita rolinha com funda. Outros tinham estilingue, né? O bot dog. Mas a funda eu lembro, a pessoa fazia assim, ó. Coitado da rolinha. Depois não sei o que fazer com essas rolinhas, não. Mas Davi era bom naquilo. E Deus usa isso para a vitória. E olha o texto. A pedra penetrou-lhe na fronte, e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. Só isso. O que Deus precisava? De um homem de fé, de uma funda e de uma pedra. Uma coisa simples, uma coisa pequena. Mas que nas mãos de quem sabe se transforma em uma arma. E ainda mais com o poder de Deus. Uma pedra, poderíamos dizer uma pedra ungida. Uma pedra escolhida. Ele não pegou qualquer pedra, ele escolheu. Assim como Davi escolheu bem a pedra, Deus escolheu muito bem Davi. Tudo na vida é uma questão de escolha. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha, acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça. Aqui eu destaco uma frase que eu gosto muito. Como não tinha espada, pegou a espada dele. O que esse texto diz a mim, para mim? Que aquelas armas que os inimigos preparam para nos derrotar, eles serão derrotados com estas armas. Quem fala demais, será derrotado pela própria língua. Quem trama coisas demais, vai acabar caindo em pegadinha dos outros. E aqui nós temos os últimos versículos do capítulo. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abinér, seu general, De quem é filho esse jovem, Abinér? Por tua vida, ó rei. Eu não sei. Disse-lhe o rei, informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu, levou a Abinér à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe, quem é o teu pai, ó jovem? Eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo, respondeu Davi. E assim acaba o capítulo 17. O primeiro encontro de Davi com Saul, como que foi? Pois é muito jovem. Não vai dar conta. Quando Davi estava com a cabeça de Golias na mão, o rei já mudou. Quem é esse jovem? Ele é filho de quem? Você entende que, nas suas atitudes, você traz a marca da sua família? A marca dos seus pais? Esta pergunta, ele é filho de quem? Acontece em duas ocasiões. Alguém que faz algo muito grande. Aí as pessoas dizem, nossa, é filho de quem, hein? Seus pais devem ter o orgulho danado. Ou quando a gente assiste uma reportagem, uma coisa que aconteceu de ruim, logo as pessoas dizem, coitada da mãe desse rapaz, coitado da família, honre a sua família pelas suas atitudes. Levante a sua cabeça, vá para o campo de batalha. Deus batalha a favor daquele que tem fé. No próximo programa, nós já entramos no capítulo 18. Mas eu quero deixar um dever de casa. Até o nosso próximo encontro, vá até a sua Bíblia e leia, grifando, o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Davi e Golias. Depois que você fizer uma leitura, você vai voltar, vai tirar a palavrinha Davi, o nome Davi, vai colocar o seu nome. E vai lendo o texto no contexto da sua vida. Ah, gente, e aqui eu termino. Eu fiz isso. Eu me vi pequeno. Eu me vi só alguém que brincava de ser um pastorzinho quando eu brincava de missa. Eu me vi um carregador de queijos fazendo coisas sem importância, trabalhando quando eu era jovem e adolescente com coisas que ninguém queria fazer. Eu me vi muitas vezes indignado com aqueles que afrontavam a Deus, que desrespeitavam a igreja e a fé. Eu me vi tantas vezes imóvel, tentando imitar os outros, tentando vestir a armadura dos outros. E eu me vi tão feliz quando eu encontrei o meu cajadinho, a minha funda, as minhas cinco pedrinhas. E eu tenho visto na minha vida vitórias de Deus. Golias tem tombado. Não por mim, mas porque Deus luta a favor daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena se entregar a Deus. Portas vão se abrir para você. A sua vida vai melhorar. Você vai vencer. Mas aqui note que é uma parceria. Davi fez tudo o que ele podia fazer da melhor maneira. E Deus usou de Davi para vencer o Filisteu. Não foi Deus que entrou no campo de batalha. Foi Davi. Não foi Deus que estava tete a tete com o gigante. Foi Davi. Mas Davi sabia. Eu fazendo o melhor que eu posso fazer, Deus fará o melhor que Deus é capaz de fazer. Eu faço o possível. Deus sempre faz o impossível. Aprendamos com Davi a ter coragem de colocar a nossa cara a tapa. entrar para o campo de batalha e ver pelo poder da fé os nossos golias se tombando com uma coisa tão simples. Uma pedra e uma funda. Porque não é com espada, lança escudo, que se ganha a batalha. Mas sim pela fé que temos no Senhor. Deus abençoe. Um forte abraço. E até nosso próximo encontro. Palavra de Luz e Vida Palavra de Luz e Vida Palavra de Luz e Vida Obrigado.